Meus amigos, minhas amigas, bom sábado. Saúde, paz, amor, sabedoria, equilíbrio na sua vida. Aliás, falando em equilíbrio, na vida é muito importante este equilíbrio em não ter pressa e não perder tempo. E olha que às vezes perdemos tempo com coisas que não vão acrescentar nada. Perdemos tempo com situações, até mesmo com pessoas. E às vezes também temos muita pressa. E por causa da pressa, erramos, escolhemos de forma errada. Então, é fundamental, você que agora me ouve, você que agora me vê, procurar na sua vida esse equilíbrio. O equilíbrio entre não perder tempo e não ter pressa. Tenha sempre atenção, muita atenção nisso. E tenha equilíbrio. Para você poder tomar as decisões corretas, para você poder escolher de forma correta. E sempre atento, atenta. Não perder tempo e também não ter pressa. É esse equilíbrio que vai te levar aonde você quer. Aonde você quer chegar. Bom dia, mas bom dia mesmo.